Vai comprar outro carro, vai mandar consertar, porque tu tá rico. Não pode ter café hoje não, tá? Outro dia a gente conversa. Não, mas tá limpinha a xícara, o café tá limpinho. Pode tomar, porque é de jeito que você gosta, com açúcar. Vamos, toma aí. Não, gostou, não, não. Já, você não colocou nem leite, mulher. Eu, hein. E é, porque... Espera lá. Essa planta, abelha medicinal, nada, credo. Eita! Mas olha que mulher besta, gente. Mulher tão empregada. E tá ali se matando, fazendo serviço da frente da casa. Tudo enlameado. Deixa a velha mais doida, fazendo os trabalhos todinho da casa. A empregada deve tá coçando lá dentro. Bom dia, vizinha. Bom dia, vizinha. Tudo bem? Ah, mais ou menos. O que aconteceu? Cadê tua empregada, mulher? Tá lá dentro, arrumando as coisas. Aproveitar que eu cheguei mais cedo agora, dando uma mãozinha. Porque aqui tá tudo bagunçado, cheio de areia. Tava terminando de ensacar essas areias aqui, ó. Está em obra. É muito trabalho pra bichinha, coitada. Coitada de ti, tá doida? Eu doida? Por quê? Tendo empregada, tu fica aqui se matando, fazendo as coisas da tua casa? Não, não tão me matando, né? Porque senão não tem tempo de fazer. Tá tudo bagunçado lá dentro, fazendo obra. Um monte de areia pra ensacar um monte de coisa. Todo mundo trabalhando. Eu cheguei mais cedo, eu posso te ajudar, cara. Bagunçado lá dentro e aqui fora também. Olha isso, dá um jeito nisso então, né? Tá horrível tua casa. Mas é isso que eu tô fazendo, dando um jeito. Tô organizando tudo, fazendo obra. Por isso que tá assim. Ah, que tem que dar um jeito mesmo nesses matos velhos aqui. Tá horrível isso, né? Mato velho não. Tudo aqui tem um porquê. Isso aqui, por exemplo, é um pé de acerola. Essas acerolas daqui são deliciosas. Eu tive que podar, cortar direitinho pra crescer com força, sabe? Que lindo. Cheio de brotinho novo. Pé de acerola tá tudo. Todo vigor vai ser uma delícia. Pode ficar despreocupada que quando começar a dar acerola, eu vou fazer um suco gostoso e te convidar pra tomar, tá bom? Isso aqui, isso aqui você não conhece, mas essa planta aqui é poderosíssima. Pra quem tá com dor nas pernas, dor na junta, dor na coluna. Isso aqui é um anti-inflamatório natural perfeito, é ótimo. Cura qualquer de fundo, sabe? Ah não, mulher, eu vou na farmácia e compro o remédio e pronto. Eu, hein? Ah não, eu gosto das coisas que são naturais, sabe? Chazinho de folha de hortelã, folha de acerola, folhinha de limão, plantinha. Tudo comigo é no natural, tá? E olha só. Ó, vizinha, vamos entrar pra tomar um café, aproveitar que você tá aqui? Tem certeza, vizinha. Ué, absoluta. Eu terminei já de ensacar essas areias. O que tava mais me dando trabalho foram essas areias, vem. É. Vamos tomar um cafezinho, vem. Tá bom, eu aceito então. Nossa, mulher nem cuida dessa casa dela. Pra que que ela tem essa empregada, ó? Cheia de teia de aranha. Vixe, que sujeirada. Aqui, ó, vizinha, o café. Uhum. Ah, obrigada. Nossa, mulher, mas uma xícara velha dessa rachada que tu dá um café pra visita. Eu, hein? E essas tuas paredes aí, cheias de teia de aranha, quebrado, caindo escarco. Tá pintando, né? Tá em obra, vai pintar tudo. É por isso que a gente não limpou, mas vai limpar tudo pra pintar. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero esse teu café hoje não, tá? Outro dia a gente conversa. Não, mas tá limpinha a xícara, o café tá limpinho. Pode tomar, coloca aquele jeito que você gosta, com açúcar. Vamos, toma aí. Não, gostou, não. Já, você não colocou nem leite, mulher. Eu, hein? Tchau. Porra aí, não tem o que a gente fala. Estranho. Eu, hein, achando que ia tomar aquele café velho naquela xícara. Ó. Ah, tá tudo arrumadinho, né? Ela varreu tudo? Pera lá. Aqui, ó. Vem fazer aqui de novo, então. Vem. Que erva, o quê? Pera lá. Essa planta velha medicinal, nada, credo. Eita. Agora vem, vem aqui. Ah, não. Não acredito. O que que tá acontecendo aqui? Quem foi capaz de fazer isso, gente? Acabei de arrumar tudo isso, ensacar as areias. Ah, é revoltante um negócio desse. Como que pode? Hum, carro novo na vila. De quem é esse? Eixe. Nunca vi mais louco. Oi, vizinho. Oi, dona Vânia. Tudo bem? Tudo bom. Carro novo, ué? É, gostou? É, bonito. É. Nem paguei a primeira parcela ainda, mas tá aqui, né? Sim. Tá bom, parabéns. Obrigado. Vai lá, vai almoçar? Vou, vou. Tchau, tchau. Tchau. Carro novo, Fê. Tá cheio da grana, tá se exibindo na vila. Espera lá, que tu vai ver aqui, ó, teu carro novinho, bonitinho. Vai comprar outro carro, vai mandar consertar, porque tu tá rico. Vou buscar mais. Mas o que que é isso? Tô com a morte aqui no gelovânia. Ah, mas isso não é nada pra ti. Mas por que que a senhora fez isso? Pelo amor de Deus, meu carro é novo. Por que você tá com dinheiro, então compra outro. Mas o que que tem que eu tô com dinheiro? O que que você tem a ver com isso, meu Deus do céu? Mas eu não tô entendendo. Carro, o que que tá acontecendo aqui, mal barulheira? Olha o que que ela fez no meu carro. O que que é isso? Eu não tô acreditando que você arranhou o carro dele. Mas eu não tô entendendo até agora por que que ela arranhou. Não, por que que você tá fazendo isso? Porque ele tem dinheiro pra comprar outro. Mas o que que tem que eu tenho dinheiro? Gente, é um absurdo isso. Ele tem dinheiro, então foi você. Foi você que derrubou toda a minha areia, que cortou minhas plantas, jogou um monte de coisa aqui, bagunçou. Ah, você tem câmera? Não filmou nada. Ah, mas que absurdo isso, hein? Não, eu não tenho câmera, mas você comentou. Isso é dano ao patrimônio, tá? Vou ligar pra polícia agora. Olha só, eu não tenho câmera não, mas se você for ligar pra polícia, eu vou ser testemunha, tá? Alô, é da polícia? Não vi, mas olha só, você não viu nada. Não interessa se eu vi ou se eu deixei de ver. Que vejosa, é isso que você é. Não poderia ter nada. Por isso, a senhora não vai embora não, sacou. Quem em vocês pensam que são? Olha aí, o cara que você arranhou o carro inteiro, a senhora está louca. Ah, o que é que está acontecendo aqui? Olha o que ela fez no meu carro, seu policial. Meu carro eu comprei hoje, cheguei com ele hoje da loja. Eu sou vítima. Quem fez isso? Essa senhora aqui. A senhora fez isso daqui? Eu não sou a senhora, eu sou a senhorita. Me larga. Calma aí, olha, ainda cortou as plantas dela aqui, eu já me enxerda, eu não tenho que entender, ela tá dizendo que arranhou o carro, porque eu tenho dinheiro, mas que que tem que eu tenho dinheiro? Foi a senhora que fez isso no carro dele? Pô, senhora não, senhorita. Não quer saber de uma coisa? Esse policial é um p***ão, não faz nada que teste. Como é que é? Olha como é que ela falou isso. Eu sou um desacato à autoridade, se ela me chamar de b***a, se ela está presa agora. Tá vendo como é que é? P***a, p***a, p***a. P***a, p***a, p***a. É isso aí, p***a, como é que ela é? Que p***a. Ela chamar o policial de b***a, gente, é um absurdo. Que absurdo, né? Ela é abusada e invejosa. Ah, já vai tarde. Ah, já vai tarde. Abusada e invejosa, é isso sim. E aí